Bom dia rapaziada, tudo bem? Bom dia Vou fazer um vídeo aqui rápido Pessoal, eu entrei no galpão Há 20 minutos antes E entrei agora no galpão Eu não Passei mais ou menos 15 minutos Eu vim aqui no galpão novamente Encontrei essa galinha morta pessoal Lá dentro E ela tá com O ano dela aqui muito estufado pra fora, tá vendo? Não sei se ela deletou Tá morta pessoal Uma galinha grande Em Brapazazes 51 Eu encontrei ela aqui morta Eu pensei que tinha sido alguma cobra Eu já olhei tudo aqui Não tem nada Eu pensei que era alguma coisa assim Tá triste agora né pessoal Ela tava nesse cantinho aqui morta Eu procurei alguma coisa aqui Se tava errado no galpão Eu não encontrei nada errado aqui no galpão Olhei pro teto, nada Não sei o que aconteceu com essa galinha pessoal Se que ela morreu Eu tinha vindo Eu vi aqui no galpão Tem feito 20 minutos Não passou nem 15 minutos não pessoal Eu voltei aqui no galpão novamente Pra pegar uns ovos E encontrei essa galinha morta Tá É triste né pessoal É triste né pessoal Lamentável mas Fazer o que né Não sei o que pode ter acontecido Com essas galinhas Tá Vou até entrar aqui dentro do piquete aqui novamente Dentro do galpão delas aqui Ela tá ali morta Tá Do nada Do nada A galinha morreu Não entendi o motivo Ela ia aqui dentro do galpão Se tem alguma coisa Algum animal aqui dentro Nada A galinha não tá machucada Nada Só aquele ano Era um pouquinho Aberto Muito grande Tá Então É isso aí pessoal A gente não sabe o que fazer agora Vou dar uma galinha Vou enterrar ela né Então é isso aí Beleza pessoal É É Lamentável Uma perda de uma galinha Valeu pessoal Um grande abraço aí Beleza Aqui pra se inscrever no canal Agradeço muito Vou postar esse vídeo também hoje ainda Tá Só pra Falar pra vocês também Que tem as coisas boas e as coisas ruins Tá ok Valeu pessoal Um abraço aí Fica com Deus Tchau tchau